Dom Odilo, em 2013, em uma coletiva de imprensa lá no Colégio Pio Brasileiro, em Roma, às vésperas do conclave, eu perguntei ao senhor se o senhor tinha conhecimento de que o senhor era considerável papável. O senhor me negou na época, mas o senhor era sim papável, você estava na boca dos vaticanistas, até dos garçons dos restaurantes lá de Roma, quando me viu, você é brasileiro, é do futuro papa, Dom Odilo. Pois bem, Bergoglio assumiu, foram buscar ele lá no fim do mundo, como ele disse, um papa fora do continente europeu. O senhor ainda enxerga espaço para um papa brasileiro e o senhor consegue se ver como papa, Dom Odilo? Não vale responder que é o Espírito Santo que vai dizer. É dizer que a gente é papável. São os outros que dizem se a gente é papável ou se alguém é papável. E se os outros dizem, olha, podem acertar como podem errar. Eu acho que essa é uma questão que tem o campo das especulações e, naturalmente, nenhum cardeal se apresenta como papável. Mas há espaço para mais um cardeal latino virar papa, Dom Odilo? Por que não? Nada está descartado nesse sentido. Eu acho bastante difícil, porque, evidentemente, depois de um latino-americano, talvez se olhe para um outro continente, se volte a olhar para o velho continente, a Europa. Isso ainda tem muito tempo a passar, mas também muitas circunstâncias a serem levadas em consideração. Por enquanto, isso, eu diria, no meu modo de ver, num futuro conclave, seria muito difícil que se voltasse a olhar especialmente para a América Latina. Mas se voltaria certamente a olhar para um outro continente.